Muito bem, nesta aula iremos fazer juntos e passo a passo a resolução do exame de admissão de matemática 2019 UP parte 1. Esta parte que irá começar de 1 até número 15, ok? Agora, nós temos preparado esse conteúdo de forma totalmente grátis. A única coisa que te pedimos é que se inscreva no canal, compartilhe este vídeo nos grupos de Facebook, Whatsapp, entre outras mídias sociais. Meu nome é Pedro da Glória Valiz, este é o canal Rediz. Muito bem, começando aqui com a resolução do exercício número 1, temos o seguinte. Na figura abaixo, qual é a medida de BD, dado que DE é paralelo de BC, ok? Nós temos esta figura, queremos a medida DB ou BD, sabendo que DE é paralelo de BC, ok? Esta é a única informação que nós temos. Bom, trazendo aqui a figura, nós conseguimos ver que DE é paralelo de BC. Queremos saber qual é o valor de DB, ok? Queremos saber o valor desta medida aqui. No entanto, o que nós temos que perceber aqui é que temos dois triângulos. No caso, o triângulo menor, que é o triângulo ADE, e o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Vendo isto, percebe-se que o triângulo menor tem um ângulo reto, e o triângulo maior tem um ângulo reto aqui em B. Ambos partilham o mesmo ângulo aqui no vértice A. Sendo assim, podemos concluir que trata-se de dois triângulos semelhantes. O que nós vamos fazer é calcular toda a medida de A até B. Só depois, nós queremos subtrair aqui o 16 para descobrimos o valor de DB, ok? Portanto, pegando no triângulo menor, o valor do lado AD, teríamos AD, dividido pelo lado correspondente no triângulo maior, que é o lado AB, ok? Dividido por AB, deve ser igual ao lado DE, ao lado DE, dividido pelo lado correspondente no triângulo maior, que é o lado BC, ok? O lado BC. No entanto, vamos colocar os valores correspondentes. AD, segunda figura, é 16, dividido por AB, que é o que pretendemos saber, igual a DE. DE, mede aí 12, ok? E o lado BC, mede 15, ok? Fazendo o produto dos meios e o produto dos extremos, ficamos com AB vezes 12. AB vezes 12, igual a 16, vezes aí o 15. Mandando embora o 12, ficamos com AB sendo igual a 16 vezes 15, dividido aqui pelo 12. Bom, para ser estratégicos e não usar a calculadora, nós vamos decompor o 12 por 3 vezes 4. Entendendo agora que 16 é o produto de 4 com 4, vezes, aqui o 15 corresponde a 3 vezes 5. Podemos simplificar este 3 com este 3, este 4 com este 4, ficando com 4 vezes 5, igual a 20, ok? O que nós acabamos de fazer foi calcular toda esta medida de A até B. Mas dá para perceber que se pegarmos AD e somarmos com BD, o que nós temos é o todo lado AB, ok? Conseguimos todo lado AB. Ok, uma vez que é conhecido AD, é no caso 16, ficamos com 16 mais BD, que é o desconhecido, ok? B, BD desconhecido, deve ser igual a AB, que é o que acabamos de calcular aqui, dando-nos 16. Passando 16 para outro membro, BD deve ser igual a 20 menos 16, BD igual a 4, ok? Então, lado BD igual a 4. Voltando para o nosso exame, a alternativa correta seria a alternativa A, ok? Então, número 1, a alternativa correta é A. Agora, passando para resolver a questão número 2, o que eu vou pedir é apenas um pouquinho de atenção, tá? Número 2 diz o seguinte, se o hexágono regular da figura tem área 2, Qual é a área do pentágono sombreado? No caso, o pentágono sombreado seria este aqui, ok? Então, pretendemos saber qual é o valor da área do pentágono sombreado. Esta questão é muito fácil, mas precisa de muita atenção, ok? Muito bem. A primeira coisa que nós devemos entender é que temos aí um hexágono, Só que no caso do nosso hexágono, nós temos este negócio, não é? Esta região toda está sombreada, formando ali o pentágono. E o que a gente sabe é que a área de todo aquele hexágono é igual a 2. Pretendemos saber a área do pentágono sombreado. Veja comigo o seguinte, quando nós pegamos este vértice E ligamos com este vértice oposto, pegando este vértice E ligamos com este vértice oposto, pegando este vértice E ligando também com este vértice oposto, O que a gente consegue são 1, 2, 3, 4, 5 e 6 triângulos iguais, ok? Nós conseguimos entender que a área deste hexágono Passa a ser 6 vezes a área de triângulos iguais, Que no caso são equiláteros, ok? Agora, quando nós formamos este pentágono, Nós cortamos aqui a área de dois triângulos pela metade, ok? Nós tínhamos aqui um triângulo, Tínhamos também um outro triângulo, Mas quando passamos esta reta deste vértice para este vértice, Dividimos já as áreas do triângulo deste triângulo 1 e deste triângulo 2 pelas metades. Sendo assim, a metade 1 mais a metade 2 acaba nos dando um triângulo. Ou seja, a área do pentágono sombreado, na verdade, não é nada mais nem nada menos que a área de todo o nosso hexágono, Tirando apenas a área de um dos triângulos. Por quê? Porque quando fizemos isto, dividimos dois triângulos, ok? E as metades que saíram, que foram removidas juntas, formam um triângulo. Sendo assim, nós chegamos a esta conclusão, ok? Agora, como é que a gente vai descobrir a área deste triângulo? Isto é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Porque o que a gente vai fazer agora é entender que a área do hexágono é igual a 6 à área do triângulo. Deste modo, conhecendo a área de todo o hexágono, que é 2, Teríamos 2 igual a 6 à área do triângulo. Isto implica dizer que, passando o 6 para lá, Ficamos com 2 a dividir pelo 6, vai ser igual à área do triângulo. Triângulo. Fazendo aqui a simplificação de 2 pelo 6, Ficamos com a área do triângulo sendo igual a 1 sobre 3, ok? Ok. Conhecida a área do triângulo, Podemos agora calcular a área do pentágono sombreado, Que vai ser a área do hexágono, que é 2, Menos a área de cada um destes triângulos, que é 1 sobre 3. MMC, multiplico aqui por 3, aqui por 1, 3 vezes 2 vai ser igual a 6, 1 vezes 1 vai ser aqui igual a 1, Dividido pelo 3. A área do pentágono sombreado vai ser igual a 6 menos 1, Que é igual a 5, Dividido aqui pelo 3, ok? Brincadeira das crianças, Mas confesso sim que é preciso pensar um pouco aqui para resolver esta questão. Agora, sem mais de longa, passando para a questão número 3, Nós temos o seguinte, A figura abaixo mostra duas circunferências concêntricas, Sendo a maior de área 100π centímetros quadrados. Com uma corda de 16 centímetros, Tagente a circunferência menor. Qual é a área do círculo menor, ok? Nós temos a informação toda do círculo maior, Que no caso, Aqui temos o centro, E temos a medida daqui para um ponto da circunferência, Nos dá aqui 10, Isto corresponde ao raio. Também é o mesmo raio que poderemos calcular, Se usássemos esta área que nos foi dada aí no enunciado. Deste modo, o que nós pretendemos é achar a área desta circunferência menor, ok? Eu vou trazer aqui o enunciado de outra maneira. Muito bem, o que a gente pretende é achar a área desta circunferência menor. É preciso recordar, em primeiro lugar, Que a área de uma circunferência é sempre igual a π vezes o raio ao quadrado. É só achar o raio que achou a área. Agora, voltando ao nosso exercício aqui, Esta corda toda, disseram que tem um comprimento de 16, Deste ponto para este ponto. Mas o que podemos perceber é que daqui para aqui nós temos 10, E daqui para aqui nós temos 8, ok? Tendo 8 daqui para aqui, Dá para perceber que daqui para aqui também será 8, Pois 8 mais 8 tem que dar aí o 16. Entendendo bem esta figura que foi formada aqui, Nós percebemos que é um triângulo retângulo aqui, Neste ponto aqui. Então, sendo um triângulo retângulo, É possível aplicar o teorema de Pitágoras Para achar o lado W que corresponde ao raio da nossa circunferência menor, ok? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras? Preparado? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado Sempre é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Nós temos aqui o valor da hipotenusa, Pois a hipotenusa é o lado oposto a 90 graus. Aqui é 10. Temos 10 ao quadrado sendo igual aqui a 8 ao quadrado, Mais o nosso outro cateto seria o lado W, né? Mais W ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100, Igual a 8 ao quadrado que também dá 64, Mais aqui o W ao quadrado. Passando 64, teríamos 100 menos 64, Sendo igual a W ao quadrado. 100 menos 64 dá-nos 36. Para perder esse quadrado formamos raiz quadrada. Então, W seria a raiz quadrada de 36 que nos dá 6. O valor de W seria, no entanto, 6. Sendo W igual ao raio da circunferência menor, Significa que o nosso raio foi achado. O raio é igual a W que é igual a 6, ok? Muito bem. Agora que conhecemos o raio, é fácil calcular a área da circunferência, Pois, diremos apenas que a área da circunferência será π vezes o raio que é 6 ao quadrado. A área da circunferência será π vezes 36. Bom, a unidade que está sendo usada aqui é o centímetro. Sendo aqui quadrado, ficaríamos com centímetros ao quadrado. A área, organizando o negócio, será 36π centímetros quadrados, ok? Esta que será a área do triângulo menor, nas condições do nosso exercício. Voltando aqui às alternativas. A alternativa correta seria a alternativa B. Alternativa B. Agora, quanto ao exercício anterior, eu me esqueci de mostrar a alternativa. Mas, para quem percebeu, a alternativa correta seria aquela que nos deu 5 sobre 3, né? Alternativa C. 5 sobre 3, alternativa C. Agora, passando rapidamente para a questão número 4, nós temos o seguinte. As medidas internas de um tanque de água em forma de paralepípedo retângulo são 1,2 metros, 1 metro e 0,7 metros. Qual é a capacidade deste paralepípedo, deste tanque? Nós temos aqui 84,00 litro, 84,00 litro, temos 84 litro, 8,4 litros. Temos que achar a alternativa correta. A primeira coisa que temos que fazer aqui é desenhar o dito paralepípedo. Tem que conhecer também as figuras para desenhar a figura certa. Senão, me desenha uma esfera e diz que é um paralepípedo. Isto é muito mal. Ok. Agora, prestando atenção no iniciado, as medidas são 1,2, 1 metro e 0,7. Teríamos 1,2 metros. Teríamos 1 metro. Ok? E teríamos 0,7. Deste modo aqui. Muito bem. Agora, onde nós vamos colocar o 1,2, 1 e 0,7, isto não interessa muito. Ok? O mais importante é que coloque cada medida em cada arresta. Está bom? Agora, o volume que corresponde à capacidade deste tanque sempre vai ser igual à área da base vezes a altura. A nossa base do paralepípedo aqui seria isto aqui. Não é? Então, seria um retângulo. Deste modo, o volume vai ser igual a este lado vezes este lado que corresponde à área da base. 1,2 metros vezes 1 metro vezes aqui a altura que é 0,7 metros. Ok? O volume vai ser igual a 1,2 vezes 1 continua 1,2. Agora, fazendo 1,2 vezes 7, é só fazer 7 vezes 2 vai ser igual a 14. Vai 1,7 vezes 1 é igual a 7, mas aquele 1 dá-nos aí 8. Este número tem um algarismo decimal. Este também tem um algarismo decimal. Sendo assim, vamos contar 1 mais 1, dando-nos 2. Vamos contar aqui 1,2, vírgula e colocamos aqui o zero. Metro vezes metro vezes metro corresponde aí a metro cúbico. Mas, se voltarmos para as alternativas, percebemos que a unidade que aqui foi usada foi o litro. Teremos que converter o nosso metro cúbico para litro. É importante recordar que 1 metro cúbico corresponde a mililitros. Então, o volume será igual a 0,84 vezes, no lugar de metro cúbico, colocamos mililitros. O volume vai ser igual a 0,84 vezes mililitros, dando-nos aí 840 litros. Ou seja, 840 litros é a capacidade deste paralelopípedo. E nós ficamos com a alternativa correta sendo B. Vamos passar rapidamente para a questão número 5. Em cada um dos vértices de um cubo de madeira, recorta-se uma pirâmide AMNP, em que M, N e P são os pontos médios das arrestas, como se mostra na figura. Então, temos aqui a figura. Se V é o volume do cubo, qual é o volume do poliedro que resta ao retirar as 8 pirâmides? Então, o que está a acontecer nesta questão? Nós temos este cubo. Bom, estes pontos, estes pontos P, M e N, são pontos médios das arrestas deste cubo, que, no caso, uma vez que é cubo, significa que tem todas as arrestas iguais. Se for aqui A, então, aqui também será A, aqui também será A, esta arresta será A, esta também será A. Todas as arrestas vão ser igual a A. No entanto, nós percebemos que P é um ponto médio, ok? P é um ponto médio, então, quer dizer que daqui deste ponto, para este ponto, nós teríamos A dividido pelo 2. O mesmo acontece aqui, teríamos A dividido pelo 2, aqui também A dividido pelo 2. O que o iniciado diz? O que o iniciado diz é qual será o volume do poliedro que sobra se em cada vértice do cubo tirarmos uma pirâmide igual a esta aqui. Ou seja, parar neste vértice, fazer o mesmo corte, parar neste vértice, fazer o mesmo corte, parar neste, fazer o mesmo corte, parar neste, fazer o mesmo corte, neste vértice também fazer o mesmo corte, no outro vértice também fazer o mesmo corte. Qual será o volume do poliedro que fica, ok? Então, para descobrir isto, é muito, mas muito fácil, embora pareça complicado. A primeira coisa que você deverá saber é qual é a fórmula do volume de uma pirâmide. A fórmula do volume de uma pirâmide é sempre igual a 1 terço da área da base vezes a altura da pirâmide. Agora, qual é a fórmula do volume de um cubo? O volume de um cubo é sempre igual à resta elevado a 3. O que nós pretendemos é o volume do poliedro, que é a parte que resta. Nós vamos procurar o volume que resta. Muito bem, vamos em primeiro lugar calcular o volume da pirâmide, tendo em conta que são 8 pirâmides que serão retiradas aqui. 8 pirâmides iguais a esta, cada uma situando-se em cada vértice. Muito bem, fazendo o cálculo desta pirâmide como um exemplo, nós teríamos aqui uma pirâmide com base em M-A-N, que seria esta aqui sendo a base. Já sabemos que daqui para aqui mede A sobre 2, A sobre 2, daqui para aqui também mede A sobre 2. Sendo assim, a área da base é um triângulo. E que área desse triângulo será base vezes altura sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. A base é A sobre 2, vezes altura também A sobre 2, dividido pelo 2. A vezes A dá A ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, ok? Tudo isto dividido aqui pelo 2. A área da base para nós seria A ao quadrado sobre 4, vezes o inverso deste aqui, que será 1 sobre 2. A área da base será A ao quadrado sobre 8, tá bom? Portanto, já calculamos a área da base, que é um triângulo. Agora, a altura da pirâmide que sai aqui seria este lado, deste ponto até aqui no P, que também corresponde a A sobre 2. Sendo assim, o volume da nossa pirâmide vai ser a área da base vezes... Perdão, vai ser 1 sobre 3, área da base vezes altura H. Sendo assim, teríamos 1 sobre 3 vezes a área da base, que, no caso, deu A ao quadrado sobre 8, vezes a altura, que é para nós A sobre o 2, né? Então, o volume da nossa pirâmide vai ser... Eu não vou multiplicar aqui o 3 com 8, mas sim vou multiplicar o 3 com o 2, para facilitar a conta. Teríamos 6, não é? 3 vezes 2 dá 6, vezes aqui o 8. Fazendo A ao quadrado vezes A, ficávamos com A elevado a 3. Este seria o volume de cada uma dessas pirâmides. Uma vez que são 8 pirâmides, o volume das 8 pirâmides vai ser igual a 8 vezes o volume de cada uma delas, né? Sendo assim, teríamos 8 vezes... O volume de cada uma delas é... Aí, A elevado a 3 sobre 6 vezes 8. Simplificando 8 com 8, ficávamos com o volume das 8 pirâmides, sendo A elevado a 3 sobre 6. Entendeu esta parte? Portanto, sabemos que o volume do poliedro que fica retirando as 8 pirâmides, ok? Se retirarmos as 8 pirâmides, o volume que resta para nós, ele corresponde ao volume de todo o cubo, retirando o volume das 8 pirâmides, ok? É pegar o volume de todo o cubo e tirar as 8 pirâmides. Sendo assim, o volume da parte que resta vai ser igual aqui ao volume do cubo. Lembra que o volume do cubo VC é igual a resta elevado a 3? Portanto, A elevado a 3 vai ser igual a V. Deste modo, ficaríamos com o volume do cubo sendo V, menos o volume das 8 pirâmides, que vai ser A elevado a 3 sobre 6. Bom, concordamos que A elevado a 3 é V. Sendo assim, teríamos menos V dividido pelo 6. fazendo MMC, multiplicaríamos aqui pelo 6, aqui por 1. 6 vezes V vai dar 6V. 1 vezes V dá V, dividido aqui pelo 6, ok? O volume da parte que resta vai ser igual a 6V menos V, que vai ser 5V dividido por 6, ok? Portanto, este seria o volume da parte que resta. Passando rapidamente para a questão seguinte, a alternativa correta aqui no caso desta questão seria a alternativa D. Passando para a questão seguinte, que é a questão número 6, as coordenadas dos vértices do triângulo PQR no plano cartesiano são para o P, nós temos P igual a 0, 0. Para Q, nós temos Q igual a 6, 0. Para R, temos R igual a 3 e 5. Recorde-se que o primeiro valor sempre é X, o segundo é Y. Essas são as coordenadas dos vértices do triângulo PQR, ok? Então, nós pretendemos saber como se classifica o triângulo PQR. Será equilátero, isóis, escaleno ou retângulo? Muito bem, eu já tenho aqui um mini preparo do sistema cartesiano, é só colocarmos os pontos. O ponto P é 0, 0, ele está na origem, teríamos aqui o ponto P. Agora, o ponto Q é 6 para X, 0 para Y. 6 para X, 0 para Y, seria este ponto. Teríamos aqui o ponto Q. O ponto R é 3 para X, 5 para Y. Então, seria este ponto aqui, seria o ponto R. Formando aqui o triângulo. Bem desenhado e com escala, é possível resolver este exercício com uma régua. Mas, aqui, não tendo escala, nós vamos usar uma analogia muito simples, ok? Veja só que aqui nós temos um ângulo reto. Deste modo, sabemos que daqui para aqui o nosso triângulo nos dá 5. E daqui para aqui nós temos 3, não é? Daqui para aqui teríamos 3. Daqui para aqui, de 3 para 6, é só fazer 6 menos 3, vai nos dar 3 novamente. Muito bem, dá para perceber que daqui para aqui é 3, daqui para aqui é 5. Podemos calcular facilmente este lado aqui pelo teorema de Pitágoras, uma vez que é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a este cateto ao quadrado, mais este cateto ao quadrado. H vai ser igual a raiz quadrada. 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9. 25 mais 9 vai nos dar 34. Portanto, este lado mede raiz quadrada de 34. Bom, olhando para este triângulo, daqui para aqui mede 3, daqui para aqui também mede 5. Esta hipotenusa significa que também vai nos dar raiz quadrada de 34. Bom, daqui para aqui mede raiz quadrada de 34, daqui para aqui também mede raiz quadrada de 34. Daqui para aqui, para aqui, o nosso triângulo mede 6 unidades. Portanto, 3 mais 3 dá 6. Com esta informação, dá para concluir que este triângulo possui dois lados iguais e um lado diferente. Bom, com dois lados iguais, o triângulo torna-se isóisceles. A alternativa correta seria triângulo e isóisceles, que é a alternativa B. Muito bem. Agora, passando para a questão número 7, nós temos, na figura está representado um hexágono regular ABCDEF. Considera as afirmações seguintes. 1. A mais FE é igual a E. 2. AB mais CD é igual a EF. E temos aí também a terceira afirmação. Que afirmações são verdadeiras, ok? Então, nós teríamos que considerar esta figura e verificar qual destas afirmações seria verdadeira, ok? Vamos primeiro passar a primeira afirmação e fazer o teste. Na primeira afirmação, nós temos A mais FE, ok? A mais FE é igual a E AE. Bom, para conseguirmos trabalhar, eu vou trazer aqui a figura nítida. E, por fim, vamos ter que recordar um pouco de conhecimento de vetores, ok? Quando eu tenho o vetor AB, isto sempre vai ser igual à extremidade B menos a origem A, ok? B é a extremidade, A é a origem. Bom, neste caso aqui, este vetor representa o lado do nosso hexágono. Por exemplo, também temos que recordar que esta medida daqui para este ponto corresponde aí ao raio da circunferência na qual está escrito o nosso hexágono. E, geralmente, quando se trata de hexágono, este raio é igual a este lado do hexágono. Sendo uma figura regular, todos estes lados são iguais, ok? Partindo deste pressuposto, vamos começar a testar as alternativas aí. Muito bem. Passando o ponto A para o outro membro, ficaríamos com EF, sendo igual ao ponto E menos o ponto A. Bom, significa que EF, com o símbolo aqui do vetor, vai ser igual à extremidade E e a origem aqui será o nosso A. Então, vai ser AE, ok? Comparando aqui, EF seria esta distância de F até aqui no ponto E e vendo aqui AE, AE para nós seria daqui de A para o E. Nós percebemos que isto não corresponde à verdade. Esta distância não é a mesma que esta distância aqui, ok? Então, 1 é falso. Agora, vamos ver a segunda afirmação. Na segunda afirmação, nós temos AB mais CD igual a EF, ok? Vamos lá, novamente para a nossa figura, tentar confirmar este negócio. AB, esta distância AB, ok? Mais CD. CD é mais o outro lado do nosso hexágono. Vai ser igual a EF. Vamos comparar o EF. EF é a distância daqui para este ponto aqui. Bom, nós percebemos que AB mais CD é muito maior que EF, ok? Então, novamente, concluímos que isto aqui seria falso, ok? Agora, entrando para analisar a terceira afirmação, nós temos na terceira afirmação F menos 2DE vai ser igual a C, ok? Fazendo um pouquinho de algumas operações, podemos pegar o C e passar para cá. Ficávamos com F menos C sendo igual a 2 vezes DE. Agora, F menos C seria CF igual a 2DE, ok? Todos são aqui vetores. Bom, voltando aqui para procurar o CF, CF é a distância daqui do C até aqui no F, não é? Agora, DE é esta distância aqui de E até aqui no D. Dá para perceber claramente que esta é verdade... Dá para perceber que esta afirmação é verdadeira, pois é D. Pois é D seria esta distância mais esta distância. Ou seja, 2 vezes a distância é D nos dá a distância de C para F, ok? 2 vezes a distância é D nos dá a distância de C para F, pois isto aqui seria esta parte mais esta parte aqui. Muito bem, a afirmação verdadeira no nosso estudo seria apenas a afirmação 3, ok? Mas, vindo para cá, nós temos apenas a afirmação 3, nenhuma das alíneas, né? Nenhuma das alíneas. Portanto, não teremos a linha, nenhuma alternativa verdadeira aqui, segundo a nossa análise, ok? A não ser que tenhamos falhado alguma leitura aqui, mas caso contrário, estamos corretos, ok? Muito bem, agora passando para a questão número 8. Então, 8. Em qual dos horários abaixo o ângulo determinado pelos ponteiros de relógio é menor, ok? Queremos saber em qual dos horários abaixo o ângulo determinado pelos ponteiros de relógio é menor. Atenção! Se nós tivéssemos aqui um determinado relógio, nós poderíamos ter aqui os ponteiros, né? O ponteiro de minutos e aqui o ponteiro das horas. O que nós queremos, na verdade, é o ângulo determinado por esses dois ponteiros. É este ângulo que esses ponteiros vão fazendo aqui. Imaginando uma situação em que o ponteiro dos minutos permanece fixo e só roda o ponteiro das horas, nós percebemos que, para formar uma volta completa, nós gastamos 12 horas. Uma vez que, no relógio circular, as horas vão até 12. E uma volta completa corresponde a 360 graus. Passando isto aqui para lá, dá para ver que o H vai ser igual a 360, dividido aqui pelo 12. H, que é a hora, vai ser igual a isto, dividido pelo 12. 36 pelo 12 vai ser igual a 3. Aqui o zero, ficamos com 30 graus. Então, dá para entender claramente que uma hora corresponde a 30 graus. Quando se trata do ângulo formado pelos ponteiros do relógio, ok? Usando a mesma análise, no caso, já a correspondência de horas para minutos, não é? Podemos chegar à conclusão desta fórmula que passo aqui a escrever. O ângulo formado pelos ponteiros do relógio em graus sempre vai ser igual a 30 vezes hora menos 5,5 vezes o tempo que tivermos em minutos, ok? Então, esta é a relação que nos tira do buraco, ok? Muito bem. Agora, fazendo as contas, nós temos no item A, 2 horas e 30 minutos. Portanto, isto aqui em graus seria 30 vezes, no lugar de H, vamos colocar aí a hora, no caso, são 2 horas menos 5,5 vezes minutos. Nós temos aqui 30 minutos, ok? Fazendo 2 vezes 3, temos 6. Contando com este zero, temos 60. Menos 3 vezes 5, vai dar uns 15. E 3 vezes 5, novamente, dá uns 15. Mais aquele 1, ficamos com 65, ok? Este zero elimina esta vírula. Agora, fazendo esta diferença, temos menos 105 graus, ok? Em módulo, isto vai dar 105 graus. Bom, seria o ângulo formado pelo ponteiro do relógio quando aponta para 2 horas e 30 minutos. Agora, analisando o ângulo formado no item B, no item B, temos 6 horas e 20 minutos, ok? Se as horas e 20 minutos seria 30 vezes o número de horas, que no caso é 6, menos 5,5 vezes o tempo em minutos, que no caso corresponde a 20, sendo igual a 6 vezes 3, dá-nos 18. Então, com este zero, ficamos com 180, menos 2 vezes 5, dá 10, vai 1. 2 vezes 5, novamente, dá 10. Com aquele 1, ficamos com 11. Este zero elimina esta vírula, ficando com 70, ok? 70 graus, ok? Então, neste caso, dá 70 graus. Agora, se o tempo for este, no caso do item C, no caso onde temos 5 horas e 40 minutos, nós teríamos 30 vezes o tempo em horas, que no caso é 5, menos 5,5 vezes o tempo em minutos, que no caso é 40. Desta vez, será 5 vezes 3, 150, menos 4 vezes 5, dá-nos 20, vai aqui o 2. 4 vezes 5, dá-nos 20, novamente, mais o 2. Ficamos com 22, igual aqui a 150 menos 220, vai nos dar menos 70 graus, ok? Considerando o módulo, teríamos isto sendo igual a 70 graus. Muito bem, agora, passando para analisar a linha D, na linha D temos 9 horas e 55 minutos. Isto seria igual a 30, que este 30, vezes aqui o nosso H, o tempo em horas é 9, menos 5,5 vezes minutos, que no caso corresponde a 55, ok? Agora, este negócio seria igual a 9 vezes 3, que nos dá 27, 27. Com este zero, ficávamos com 270. Agora, este produto de 5,5 vezes 55, ele seria igual a... Vamos tentar fazer isto aqui na fórmula vertical. 5,5 vezes 55, seria 5 vezes 5, 25, vai 2. Vezes 5, 25, mais 2, dá 27, 5. Novamente, daria o mesmo resultado, né? 275. Baixando aqui o 5, este, mais este, dá-nos 12, né? Vai 1, este, mais este, dá-nos 9. Mais aquele 1, ficamos com 10. Vai 1, ficamos com 2. Mais aquele 1, ficamos com 3. Bom, 1 algarismo decimal, 1 algarismo decimal. Ficávamos com menos o resultado deste produto, que é igual a 302,5. Fazendo esta diferença, nós teríamos 32, ok? Viram lá, 5 negativo. Em módulo, isto aqui seria igual a 32,5 graus, ok? Então, o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, se formos a comparar, aqui temos 105,70 e aqui temos 32,5. Portanto, o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio foi o ângulo formado às 9 e 55, ok? Passando para a questão número 9, assim diz o iniciado. Observa a figura onde estão representados o círculo trigonométrico e os ângulos de amplitude alfa e 3 sobre 2, pi menos alfa. Pede-se aqui as coordenadas do ponto B, este ponto que aqui aparece, ok? Então, para tal, nós vamos fazer aqui mais uma vez uma retirada. Pede-se as coordenadas do ponto B. Então, pedindo as coordenadas do ponto B, aqui tem o eixo Y, né? Teria que achar aqui o valor de Y para o ponto B e, deste lado aqui, achar o valor de X para o nosso ponto B. Então, em primeiro lugar, uma vez que trata-se de um círculo trigonométrico, eu devo entender que o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1. Então, aqui seria 1, aqui seria 1 do lado positivo de Y, aqui será menos 1, porque estamos do lado negativo de X, aqui também será menos 1. Agora, colocando os ângulos, aqui temos 0, aqui temos 90, que é pi sobre 2, aqui temos 180, que é pi, e aqui temos 3 pi sobre 2, que no caso é 270, e aqui temos 2 pi, que corresponde a 360 graus. Atenção, queridos, agora é preciso muita atenção para não parecer uma mágica o que vou fazer aqui. Consegue ver que este ângulo aqui é um ângulo de amplitude alfa, não é? Agora, aqui nós temos um ângulo que é 3 sobre 2 pi menos alfa. Então, se for já prestar atenção, 3 sobre 2 pi é a amplitude daqui até esta linha aqui, ok? É toda esta amplitude aqui. Agora, se nós tirarmos aqui o alfa, significa que daqui deste eixo vertical até aqui teria amplitude alfa. É por isso que é 270 menos o alfa. Então, o alfa é formado aqui na linha horizontal, ok? Agora, com esta informação, o que a gente pode fazer? Temos que procurar escrever o seno e o cosseno, ok? O seno e o cosseno deste ângulo aqui, calculando o Y e calculando aqui o X com base neste triângulo que aqui foi formado, ok? Se formos já prestar atenção, aí temos um triângulo, um triângulo retângulo, ok? Retângulo aqui. Temos aqui, a distância daqui para aqui é Y, que é esta distância daqui para aqui. A distância daqui para aqui que corresponde a este lado é a distância X. Temos, no caso aqui, um determinado alfa. Esta medida daqui para aqui corresponde ao raio, que no caso é 1, ok? Agora, o seno de alfa corresponde ao cateto oposto pela hipotenusa. O oposto deste nosso ângulo alfa é o X. Deste modo, significa que seno de alfa vai ser igual a X sobre a hipotenusa, que é 1. Seno de alfa vai ser igual a X, ok? Calculando o cosseno, no caso, uma vez que este aqui é oposto, este aqui só pode ser cateto adjacente. O cosseno de um ângulo alfa sempre é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Neste caso, o cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente, que será o Y, e a hipotenusa, aí o 1. O cosseno de alfa vai ser igual a Y, ok? Agora, voltando aqui, nós já descobrimos o valor do nosso X e o valor do Y. Portanto, as coordenadas do ponto B serão iguais. Atenção que vamos colocar aqui o valor de X e depois o valor de Y. Mas é preciso ter em conta o sinal do valor de X e do valor de Y na posição aqui do B, ok? Portanto, o X aqui está do lado negativo e o Y aqui também está do lado negativo dos valores de Y. No entanto, teremos que dizer menos X e aqui também teremos que colocar o sinal menos para Y, pois estão nos lados negativos desses eixos. Então, as coordenadas do ponto B serão iguais a menos o valor de X, que é seno de alfa, e menos o valor de Y, que é, no caso, aqui o cosseno de alfa, ok? Então, essas são as coordenadas do ponto B. Do jeito mais fácil, pensaríamos desse jeito. Deu para perceber? Ok. Dando para perceber isto, vamos rapidamente passar para a questão número 10, ok? Faça bom proveito desta informação. E, por favor, não seja egoísta. Compartilhe este vídeo com seus amigos e se preparem todos para o exame de igual forma, ok? Cada um colherá segundo o que terá plantado, mas não seja egoísta. Dê enxada a todos, tá bom? Muito bem. A questão número 10 diz, Na figura, as arestas BC e DE são paralelas. De acordo com os dados apresentados na figura BCE, então, nós queremos calcular BC, tendo em conta que BC e DE são paralelas, ok? Bom, de acordo com os dados apresentados na figura BCE, é o que nós queremos, né? O valor de BC. Bom, se for a reparar aí no enunciado deste número 10, há um problema, né? Porque os lados paralelos, no caso aqui, é este lado que é paralelo deste. Eles dizem BC, BC e DE. Então, DE, se formos a perceber, é este lado, DE e BC seria isto aqui. Houve um erro de colocação aí dos pontos. Do jeito certo no contexto da pergunta, seria deste modo aqui. Seria um triângulo ABC e outro triângulo ADE. De tal modo que BC seja paralelo, este BC seja paralelo a DE, ok? Seja paralelo ao lado DE. Muito bem. O que nós pretendemos é calcular aqui o lado BC. Mas, se formos a prestar muita atenção neste triângulo, nós percebemos que isto é brincadeira das crianças. Pois, se for já perceber, o triângulo menor, não é? ABC possui um ângulo comum com o triângulo maior, que é o triângulo ADE. Eles possuem este ângulo em comum. E, para além disto, este lado é paralelo a este. Nós entendemos que este triângulo maior é a ampliação deste triângulo menor. Neste caso, podemos, sim, considerar que estamos perante uma semelhança de triângulo. No entanto, uma vez que queremos calcular esta dimensão, posso aqui chamar de X, este lado X, dividido pelo lado correspondente no triângulo maior, que no caso é 6, deve ser igual a este lado, onde temos 3, ok? 3, dividido pelo lado correspondente também no triângulo maior. No triângulo maior, a medida seria daqui até aqui. 3 mais 8, dá-nos aí o 11, ok? Fazendo agora produtos meios e produtos extremos, ficávamos com X igual... Ficávamos com X vezes 11, igual a E a 6 vezes o 3. X será igual a 6 vezes 3, dividido pelo 11, ok? Vamos me desculpar aqui, não é 8, é 6, ok? Tem que ser 6 aqui. Portanto, toda esta medida, 3 mais 6, daria 9, ok? Então, seria 9 para além do 11. Ficávamos com 9. E aqui também seria 9, sendo aqui 9. No entanto, o X vai ser igual a 6, que é 3, vezes 2, vezes este 3. E o 9, que é 3, vezes 3, simplificávamos 3 com 3, 3 com 3. Então, X seria igual a 2, ok? Então, como pode ver, é muito fácil, conforme eu disse no início. Alternativa correta para 10 seria alternativa A. Número 10, alternativa correta seria A, ok? Agora, passando rapidamente para a questão número 11, considera os conjuntos A. O conjunto A é um intervalo aberto de menos infinito até 2π, intervalo aberto novamente. E o conjunto B igual a um intervalo fechado da raiz quadrada de 5 e até 8, intervalo aberto. Qual é o maior número inteiro pertencente ao conjunto A interseção com B? Bom, o que nós procuramos é um certo X, que é o maior número inteiro da interseção entre A e B. A melhor maneira de resolver este problema é representar estes dois conjuntos no mesmo gráfico. No caso, o conjunto A parte de menos infinito até 2π, poderíamos ter aqui 2π, ok? 2π, intervalo aberto, teríamos aqui uma bola aberta, isto vai para o menos infinito, ok? Uma vez que sai do menos infinito, até 2π. Atenção que π é 3,14, então, vezes 2 daria 6,2 alguma coisa, né? 2,8. Agora, representando o conjunto B, nós temos raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de 5 provavelmente daria 2 pontos alguma coisa, né? Então, estaríamos mais para cá. Raiz quadrada de 5 dando-nos 2 pontos alguma coisa. Agora, uma vez que vamos aqui até 8, passamos aqui o 6, viemos aqui até a 8. O intervalo aqui é fechado, vamos pintar a bola, vamos até 8, intervalo aberto, vamos abrir aqui a bolinha, não é? A interseção entre estes dois conjuntos, o preto e o azul, só acontece aqui nesta zona aqui. Portanto, aqui nesta zona, nós temos a interseção do conjunto A com o conjunto B. Quais são os números inteiros compreendidos entre a raiz quadrada de 2 e 2π? A raiz quadrada de 2 dando 2 pontos alguma coisa. Então, nós teríamos aqui 3, depois teríamos 4, depois teríamos 5 e por fim teríamos 6. Porque 2π é 6.28. Compreendidos na zona de interseção entre A e B. Então, o maior número inteiro compreendido nesta interseção seria aqui o 6, ok? Mais uma vez, brincadeira das crianças, ok? Espero que todos estejam fazendo bom proveito desta aula. Número 11, a alternativa correta seria aqui a alternativa D. Passando agora rapidamente para 12, nós temos o seguinte. A mãe da Ellen resolveu fazer biscoitos para o aniversário da sua filha. Para confeccionar todos os biscoitos que precisava, colocou 12 de cada vez no forno. Demorou 7 horas, ok? Então, o que a mãe da Ellen queria? Ela queria fazer um certo número de biscoitos para o aniversário da sua filha. E quando ia colocando os biscoitos aí no forno, colocava 12 de cada vez, ok? 12 de cada vez, não é? E ela acabou com isso demorando 7 horas, ok? A pergunta é a seguinte. Quantos biscoitos teria de meter no forno de cada vez se quisesse demorar apenas 3 horas, ok? Então, ela colocando 12 de cada vez, demorou 7 horas. Então, se ela quisesse demorar 3 horas, quantos biscoitos ela deveria colocar de cada vez, ok? Atenção! Nós percebemos que o número de biscoitos aqui não muda. Ela deve fazer x biscoitos colocando de 12 em cada vez, gastando 7 horas. Mas também deve fazer x biscoitos colocando y de cada vez e demorando aqui 3 horas. Uma vez que o número de biscoitos continua o mesmo, nós vamos fazer o seguinte. 12 biscoitos que ela vai colocando de cada vez, vezes o tempo que ela demora, que no caso são 7 horas, deve ser igual a y biscoitos que vai colocando aí de cada vez, vezes o tempo que ela demora para o preparo dos mesmos. Levando aqui o 3 que está a multiplicar, passando para lá, divido, ficamos com 12 vezes 7, dividido pelo 3, igual a y. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 7, igual a y. Y será aqui 4 vezes 7, 28, ok? Então nós entendemos que para a mãe da Allen economizar tanto tempo e gastar 3 horas para fazer o mesmo número de biscoitos que fez, gastando 7 horas, mas colocando de 12 em cada vez, ela agora precisa colocar 28 biscoitos a cada vez que vai colocando ali no forno, ok? Assim seria a resolução. Muito bem, agora passando para a questão número 13, se for já ver, já estamos a finalizar. Sabendo que P implica... Sabendo que P equivale a que, não é? É uma proposição verdadeira, qual das seguintes proposições é necessariamente verdadeira? Atenção, quando é que a equivalência nos dá uma proposição verdadeira? A equivalência nos dá verdadeiro se falso equivaler a falso. Então teremos verdade. Se verdade também equivaler a verdade, teremos novamente verdade. Ou seja, a equivalência nos dá verdade quando as duas preposições forem do mesmo valor lógico. Então, nós podemos considerar que a preposição P seja falsa e a preposição Q também seja falsa. Porque se forem do mesmo valor lógico, então a equivalência será aqui verdadeira. E depois é só analisar as alternativas que nós temos aqui. Se formos a prestar atenção, fala-se de disjunção e de conjunção aqui. Muito bem. A disjunção só dá falso se as duas forem falsas. Então, falso ou falso vai ser igual a falso. Enquanto que a conjunção só nos dá verdade se verdade e verdade. Se nós tivermos verdade e verdade. Então, ela nos dá verdade. Enquanto que aqui houve um erro, tem que ser falso. Falso ou falso é igual a falso. Muito bem. Analisando a alternativa A, nós temos P ou não Q. Se nós considerarmos P falso e Q verdade, então não Q seria verdade. No entanto, nós teríamos falso no lugar de P ou não Q que é verdade. Falso ou verdade, na disjunção só será falso se ambos forem falsos. Então, neste caso, concluímos que será verdade, porque este é falso e este é verdade. Ok? Então, a alternativa correta seria A. Ok? Agora, passando para a questão número 14 e finalizar aqui com 15. Sejam D de X um polinômio D de X um polinômio do terceiro grau e P de X um polinômio do quinto grau. Ok? Então, temos o grau do polinômio D de X sendo igual a 3 e o grau do polinômio P sendo igual a 5. Sejam Q de X e R, dois polinômios tais que o polinômio P de X é igual ao polinômio D de X vezes Q de X mais o polinômio R de X. Ok? R de X. É interessante notar aqui que eles só deram o grau do polinômio D, que é este polinômio D, e deram também o grau do polinômio P, não é? O grau deste é 5 e o grau deste é 3. Qual das afirmações é necessariamente verdadeira? Então, temos que analisar as afirmações que eles nos dão aqui. Mas antes de começarmos a partir para a análise das afirmações que eles nos deram, é preciso também destacar o seguinte. Quando eu tenho X ao quadrado vezes X ao cubo, o que acontece com os graus destes dois polinômios seria aqui uma soma, né? Então, eu teria X elevado a 5. Quando eu tenho X à sétima vezes X ao cubo, isso será igual a X elevado a 10. Sempre haverá soma dos expoentes em produtos. Mas quando eu tenho X ao quadrado, mais aqui o X ao cubo, o que vai acontecer é que terei X ao cubo mais X ao quadrado. Não vou poder somar este com este. O grau de maior é mantido aí, não é? Então, muito bem. Agora, podemos passar para analisar. Mas também, ainda antes de analisar mesmo, o grau do polinômio P, para ser 5, é necessário que este aqui, por exemplo, seja do segundo grau. Pois a soma deste com este daria aqui 5. O, não é? E este polinômio aqui terá que ser um polinômio de um grau menor que deste grau aqui. Isto porque, na verdade, se P de X é igual a D de X vezes Q de X mais R, isto significa que nós fizemos o polinômio P de X dividido aqui pelo D de X nos dá o quociente Q de X e aqui o resto R de X. Se nós ficamos aqui com o resto R de X, isto chamamos de resto porque o seu grau é menor que o grau deste divisor que nós temos aqui. Então, se o grau de divisor para nós é 3, então este resto terá que ter um grau menor que o grau do divisor, ok? Então, já entendemos que o grau deste terá que ser menor que 3. Passemos agora para analisar as alternativas. Na alternativa A, diz-se o seguinte. Q de X e R de X são ambos do primeiro grau? Não faria sentido, senão não teríamos aqui o quinto grau. Se este for do primeiro grau, este também for do primeiro grau. Logo, o item A já está descartado. Agora, passando para o item B. Q de X é um polinômio do segundo grau? Sim. O Q de X deve ser um polinômio do segundo grau. E R de X é um polinômio do primeiro grau? Não necessariamente. Não é necessário que seja do primeiro grau. O que nós entendemos é que o R de X deve ser menor que 3, de um grau inferior que 3. Agora, Q de X é um polinômio do segundo grau, sim. E R de X é um polinômio do grau inferior a 3. Aí, sim, é verdade, ok? A alternativa C é que é verdadeira. E agora, analisando o D, por que é que é falso? Q de X é um polinômio de grau 1. Nós vimos que o grau de Q tem que ser 2, para que este mais este seja 5, não é? Muito bem. Agora, passando para a questão número 15. Passando para a questão número 15, também para fechar aqui com a grande chave do ouro, pede-se o seguinte. Sendo o X um número real, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Em todas as afirmações, nós temos aqui a raiz quadrada do X ao quadrado, sendo igual aqui a menos o módulo de X. Do outro lado, temos igual a menos X, não é? Mas com certas condições, ok? É preciso entender, olhar para isto, olhando também para as condições. Pelo que nós sabemos, a raiz quadrada de qualquer número ao quadrado sempre vai ser igual a este número mesmo, mas positivo. Ou seja, vai ser igual ao mesmo número em módulo. Independente do X ser positivo ou negativo. Ou seja, com X sempre pertencendo a qualquer valor. Vai sempre ser positivo sem nenhum sinal negativo fora do módulo, ok? Então, isto nos faz descartar aqui a alternativa A, pois dizem que se X for maior que zero, então, a raiz quadrada de X ao quadrado seria igual a menos o módulo de X. Isto é muito falso, ok? Porque contradiz esta análise aqui. Agora, qual possibilidade poderia ser verdadeira aqui? Veja só, se eu já sei que a raiz quadrada de X ao quadrado tem que ser igual a um X que seja positivo, então, eu posso dizer que isto é igual a X se o X for positivo, não é? Uma vez que aqui sempre vai dar um valor positivo. Agora, se o X é um valor positivo, logo este positivo vai ser igual a positivo. Mas, para o caso em que X for negativo, eu tenho que colocar aqui o sinal menos X. No caso em que X for valor negativo. Por quê? Porque o quadrado daqui, ele já vai me fazer com que o X seja positivo. Agora, uma vez que isto sempre dá o mesmo valor X, mas positivo, este negativo com o negativo do valor já me dá ali um valor positivo, ok? Então, parece que é meio complicado, mas é mais ou menos isto. Por quê? Se formos já pegar um exemplo prático, em caso de menos 3, se eu colocasse a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, eu estou a dizer que isto vai ser igual a menos no lugar de X menos 3. Porque quando faço isto ao quadrado, fico com 9 igual ao menos com menos da 3. A raiz quadrada de 9 dá 3, então 3 é igual a 3. Isto é verdade, mas só se torna verdade nesta condição aqui, ok? Então, só podemos ter estas duas verdades. Muito bem, vindo para aqui, se X for menor que zero, então a condição para X menor que zero é que a raiz quadrada de X ao quadrado seja igual a menos X e não igual a X, ok? Então, a alternativa verdadeira seria a alternativa D. Se X for menor que zero, então a raiz quadrada de X ao quadrado pode ser igual sim a menos X, ok? Então, 15 vai ser igual aqui à alternativa D, ok? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Nós vamos, no próximo vídeo, dar continuidade com a parte 2, ok? Onde iremos começar a partir do número 16. Nos vemos no próximo vídeo com mais resoluções. Gratos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.